Oi gente, aqui é o Cleano e eu vim aqui trazer um gameplay de Portal 2 só para mostrar as câmeras de teste comunitárias. Vai ser um negócio bem curtinho, bem prático, bem agilizante, LOL. Eu vou aqui mostrar na verdade o criador de câmeras de teste, mostrar como é que está extremamente prático, extremamente delicioso e fácil poder criar esses mapas e compartilhar com os amigos e tudo mais. Bem, resumindo, cara, ficou muito fácil. Eu inclusive fiquei surpreso de não ter tantos vídeos falando desse sistema de criação de telas quanto eu achei que estaria. Achei que ia ficar um infernal o número de vídeos falando sobre esse criador de mapas. Espero que vocês não estejam ouvindo meu cachorro lá de background. Eu vou fazer um vídeo bem curtinho aqui, não vai ser nenhum tutorial de como usar, como fazer. Isso aí vocês podem procurar em outras fontes pela internet. Aqui eu só vou passar bem rapidinho para quem ainda não aproveitou esse fantástico artifício aí do Portal 2 para atrair mais pessoas para poder comprar esse jogo. Cara, foi o que me fez instalar o jogo de novo e o que me fez jogar esse negócio várias e várias vezes depois. Que muita gente, muitos dos meus amigos têm feito ótimos mapas. Em detalhe especial para o Ebius, nosso amiguinho do coração, vulgo estagiário quando a gente teve na Game World em São Paulo, ele estava fazendo uns mapas muito fodas. Inclusive várias outras pessoas, eu estou fazendo um ou outro mapinha também. Vocês podem conferir isso aí no grupo do Café com Games do Facebook, vou deixar um link nos comentários. Mas indo para o que interessa. Esse aqui é o criador. Vocês podem ver uma interface muito limpa. E ele tem controles extremamente intuitivos. Eu não precisei procurar um tutorial para poder descobrir os controles, saber o que faz. Para quem mexe com 3D, eu acredito que seja uma menoria absurda. Você já vai estar muito acostumado aos controles, mas até mesmo a qualquer software de edição, ou qualquer coisa de criar mapas, Photoshop talvez, você já se adapte melhor aos controles. Como por exemplo, criar fora, você gira o mapa, clicando fora do mapa, fora do quadrado. Isso aí é um negócio muito intuitivo, que eu não sei muito bem explicar, mas ele flui natural. Você já pega os controles naturalmente. Aqui no canto está as opções que você pode colocar. Parece pouco, só que isso misturando as possibilidades, dá para fazer um estrago legal. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou dar uma ampliadinha aqui na câmera. Vou colocar uma ideia muito simples. Vou colocar isso aqui mais alto, que é a porta de saída. Vou colocar um elevador, um anolinho aqui. Subir esse elevador até cá. Olha só, não precisei de nenhum tutorial para aprender como é que faz isso, tudo na base da intuitividade. Clicando com o botão direito. Deixa eu ver o que tem aqui. Parece que nenhuma opção é interessante. Ok. Então eu vou colocar aqui um botãozinho safado, desse botão que só pega cubo. Vou colocar aqui um cubinho sem vergonha, vou botar um cubo companheiro. E clicando com o botão direito, eu posso conectar ele ao elevador. E pronto. Quando esse cubo aqui ser colocado aqui, o elevador vai subir. Pronto. Tudo na coisa mais maravilhina do mundo. E eu posso dificultar um pouco as coisas, né? Eu posso, por exemplo, excluir a superfície de portais. Para deixar uma dinâmica diferente. Eu vou colocar uma torre aqui, just for the laws. Deixa eu ver isso aqui. Acho que aqui tá bom. Beleza. Eu vou mandar construir o mundo aqui. Demora um pouquinho, então eu vou pausar o vídeo. E com a fantástico poder da edição, eu vou voltar a gravar depois. Prontinho. Carregou o mapa, do jeitinho que eu fiz. Opa, torrezinha safada ali. Cubo caiu, do jeito que eu planejei. Tudo certinho. Torre. Tem que ser tratado assim. Toma, vagabundo. Opa, diabo. Opa. Olha só que belezinha. Funcionando perfeitamente. Não tanto quanto eu imaginei, porque não dá tempo de eu correr e subir na plataforma. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Not. Última tentativa. Oh, shit! Pois bem, vocês vão fazer muito isso ainda, tá? Ver que alguma coisa deu errado. E refazer o puzzle todo de novo. Enquanto eu vou tentar não arremessar o cubo lá. Eu vou deixar vocês com um vídeo que eu achei muito bizarro. Não sei quem mais. Caralho! Sou foda. Lol. Ah, pois bem. Eu só vou, então, deixar o vídeo aí com vocês da apresentação da Valve. Que eu fui entrar no Portal 2 hoje. E vi que eles tinham atualizado aquele vídeo. Que eu sempre fiquei meio amedrontado lá. Com o cara com a válvula na cabeça. Eles teriam atualizado e colocaram uma olhadinha crítica nele. Que eu achei... Eu fiquei bem cagado com isso, cara. Não sei. Vê se que eu... Porque eu não jogo Dead Space e companhia. Eu já tenho medo do cara com a válvula na cabeça. Quanto mais... Quando mais um amnésia da vida, hein. Então nunca esperem gameplay de mim disso. Então, basicamente é isso. Eu vou fazer esse vídeo bem curtinho mesmo. Só pra poder mostrar sobre o criador de mapas. Uma pincelada. Pra quem ainda não conhece. Quem ainda não viu. Cara, sabe o que eu podia fazer? Eu fiz um mapa aqui. Eu vou mostrar ele pra vocês. Essa aqui é uma câmera que eu fiz. Just for the laws. Que... Ela tem uma sacadinha interessante. Que tem aquela bolinha pulando. E esse esquema aqui de pular. Algumas pessoas vão na intenção de tentar sincronizar. E pular aqui. E tentar pegar a bola no ar. O que é uma sacanagem. Da minha parte. Que na verdade. Você acaba pulando num outro esquema aqui. E vai pra uma parte que nem te exige. Que você tenha realmente uma arma de portais. Em que é pura pancadaria e tiro ao tempo. Ah, caralho! Ai, rodei. É hardcore. O próprio Ebius mesmo falou que minha câmera é meio punk. Não tiro toda a razão dele, tá? Quando eu fiz essa câmera. Eu pensei primeiro em dar uma enganada no cara ali. De ele achar que realmente é necessário dele pegar aquela bola. O que não é. E que ele cai nesse segundo pulo aqui. De pura sacanagem. E o objetivo dele é o que? Vocês podem ver que tá caindo bolotas de gel azul ali. E tem aquelas torres ali embaixo. Então. O esquema é. Ai, meu Deus. É ir desativando. Ai. O tubo de gravidade. E ir jogando gel azul. Nas torres mongoloides ali. Fazendo elas voando pelo ar. Pronto. Vadias. Fazendo elas voar pelo ar. E me dando espaço livre. Olha só que simples, que prático, que fácil, né? Então. Se vocês ficaram empolgados com isso aqui. O link da minha câmera de teste também vai estar no YouTube. Vai estar no site do Café com Games. Por favor, conheçam o Café com Games.com. Se você tá aí só de inscrito no YouTube mesmo. Se você está no site e não frequenta o YouTube. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou do vídeo. Se você gostou disso aqui. E até se você quiser mais vídeos das câmeras de teste do Portal 2. Se você fez uma câmera de teste. Por favor, deixe nos comentários que eu vou testar. Posso até fazer um vídeo, dependendo da situação. Inscreva-se no canal. Dê joinha. Favorite se você curtiu pra caramba. Mas não precisa. Nem eu vou favoritar esse vídeo. Então é isso aí. Valeu. Acessem Café com Games.com. Até a próxima. Beijo no coração de todos vocês.